Você se lembra que no começo deste mês, a timeline do Facebook ficou lotada de avatares? Pois é, a novidade lançada há pouco tempo tem feito bastante sucesso na rede social. E agora quem tem celular Android também vai poder usar os avatares no WhatsApp. Com um pequeno truque, é possível transformá-los em figurinhas. A equipe do Olhar Digital preparou um tutorial de como fazer isso. Logo após o boletim, acesse nossa sessão de dicas e tutoriais e confira.